Oi gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Flavinha da Ginástica Artística e eu vim dar um recado pra vocês. Dessas Olimpíadas de Tóquio 2020 foram adiadas pra 2021. Agora nós, atletas, podemos respirar aliviadamente, pois vamos ter tempo pra treinar e se cuidar também. E eu quero pedir pra vocês também continuarem se cuidando, não saiam de casa, lavem bem as mãos, passem álcool em gel, se cuidem, gente, cuidem de você e do próximo também. E continuem fazendo exercícios aqui junto comigo, eu tô aqui todo dia postando no meu Instagram também, fazendo vários exercícios. Continuem fazendo exercícios em casa, se mexendo. E é isso aí, gente. Um beijo!